Olá pessoal, tudo bem? Hoje trago para vocês mais um vídeo da série. E em menos de 10 minutos, você vai fazer este vaso no tamanho 40x38 e desinformar na mesma hora. São vários vasos por dia com apenas uma forma de plástico. Mas antes, se inscreva no canal, dê o seu like e me permitam de novos vídeos como este chegar até vocês. Aqui eu tenho a forma de plástico no tamanho 40x38, onde já fiz mais de 200 vasos com ela. Dura bastante, gente! É uma forma barata, que vai te dar a oportunidade de fazer centenas de vasos, com essa técnica de desenforme instantâneo. Ou seja, desenformando na mesma hora. E para fazer o molde interno, vamos usar qualquer recipiente, que seja um pouco menor do que a forma do vaso. Eu tenho aqui esse balde de alumínio, que se encaixa perfeitamente. Repare que tem que ficar, entre um vaso e outro, um espaço de 2 a 4 centímetros. Essa vai ser a espessura do vaso. E para fazer o traço da mistura, vamos usar a medida de 2,5 de areia peneirada por 1 de cimento. E para a areia ficar assim, fininha, gente, eu uso uma peneira de cozinha do tamanho grande. Mas pode ser peneira de obra mesmo. O bom da areia fina, gente, é que ela deixa o vaso com acabamento profissional. Ele fica bem lisinho. Aqui eu já fiz a mistura. E o segredo é molhar bem aos poucos. Tem que ficar uma farofa não muito úmida. Mole um pouco, mistura. Faça várias vezes. Só não pode passar do ponto. Porque com a massa muito molhada, ela gruda no vaso. E molhando aos poucos, você não corre o risco de passar do ponto. E tem que acrescentar mais cimento, mais areia, para corrigir o problema. O segredo é misturar bastante. Quanto mais você mistura, menos água você coloca. E tem que acrescentar mais cimento. Aqui a farofa já está pronta. E para saber o ponto ideal, vamos fazer um torrão. E esse torrão tem que se desmanchar ao pressionar com os dedos. Vejam. Essa é a farofa ideal para fazer o vaso. Vamos começar pelo fundo do vaso. Eu vou colocar de 3 a 4 centímetros de espessura. E com a ajuda desse pote de vidro que tem a tampa plana, eu vou compactar o fundo, para receber o molde interno. Mas antes de colocar o molde interno, eu vou fazer o furo de drenagem. E para isso estou usando esse tubo de alumínio. Mas pode ser também um cano de PVC. Vamos centralizar bem. E ao mesmo tempo, vamos girar e pressionar até o final. Depois puxar. E é só puxar. Veja. A massa fica dentro, fazendo o furo perfeito. Agora vamos colocar o molde interno bem centralizado. Para a boca do vaso não ficar torta. Essa é uma parte de muita tensão. Já centralizado, agora eu vou colocar um peso dentro do molde, para evitar de sair do lugar. Vamos agora, gente, preencher o nosso vaso com a farofa. Vamos preencher mais ou menos até a metade do vaso. Porque quando chegar na metade, vamos ter que compactar com pedaços de madeira. Vai girando o vaso e preenchendo por igual. Eu vou usar esse pedaço de madeira bem fina, para compactar o cimento. Eu vou fazer isso pelo menos duas vezes durante o processo do vaso. Fazendo isso, você vai deixar o vaso uniforme, sem falha e sem defeito. Aqui eu já terminei de preencher. Agora eu vou acertar a boca do vaso com uma espátula. Então, vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto